Oi pessoal, demorou, mas chegou a minha caixa o meu pedido do episódio 6 de 2019 da GQT Sonha que dá, né? Então vamos conferir o que eu pedi nesse episódio Que eu aproveitei bastante as promoções Tantantantã De cara aqui já, né? A coleção Astros Que vem nessa caixa Vem 5 unidades de 25ml, né? As fragrâncias Portiole Gold Rodrigo Faro, Fábio Júnior L.S. Sound, de Luan Santana, né? E Malte Bourbon Lindo, lindo, lindo E aqui veio Também O fio profissional, condicionador, DD Cream O fio shampoo, DD Cream Que eu nunca vendi deles Esses daqui Foi que eu aproveitei a promoção, né? Do Passou Ganhou Aqui é o fio profissional, máscara DD Cream também É bom até para a gente estar experimentando, né? Esses produtos Estar servindo como amostras também, né? Bem bacana Aqui é a colônia Do Wesley Safadão, né? WS Que também É... Tem um lançamento dele agora Que é o Night Bem bacana Bom Eu adquiri Novamente Aquelas colônias Algodão Caminho das Águas Para estar montando kits Agora para o Dia das Mães Então vamos conferir Quantas vieram, tá? Que para quem não viu Essas colônias, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês Que essas colônias são ótimas Para você estar montando kits Tá? Tá vendo? Elas são Bem baratinhas Bem em conta Você consegue Com esse mimo Que eles colocam como mimo Aproveitar as promoções, né? Do incentivo Então é bem bacana Quando você está adquirindo Essas colônias E montando um kit Que sai bem baratinha Aqui duas Quatro Seis Oito Dez Doze Quatorze Dezesseis Dezoito Vinte Vinte e dois Vinte e quatro Vinte e seis Vinte e oito Trinta Foram trinta unidades mesmo Dessas colônias Câmbio das Águas Ah pessoal Só corrigindo Que eu lembrei aqui Esse não foi do Passou Ganhou Foi do incentivo Que teve de Dia das Mães Então não foi Passou Ganhou Eu lembrei agora Aqui É a Unicorn Love Que eu adquiri também Vendo Eu vendo bastante Dessas colônias As pessoas acham interessante Os brilhos, né? Que a colôniazinha Vem Com brilho Aí as pessoas Olha Não sei se vai dar pra ver Mas vem Um brilhozinho Aí as pessoas Amaram Esse perfume Eu adquiri nove Vamos ver Três, né? Quatro Cinco Será que foi nove ou cinco? Eu acho que eu tinha colocado nove Mas depois ao finalizar o pedido Eu alterei pra cinco Mas eu já dei uma olhada aqui Na nota fiscal E realmente só tá cobrando cinco unidades Então vamos lá Veio A revista NGQT Do episódio Oito De dois mil e dezenove Com a colônia, né? Que eu falei pra vocês Do Wesley Safadão WS Knight É... Que eu vou tá mostrando Também As dicas Fazendo pedido elaborado Tá? Pra vocês Bem bacana Aqui é o bastidores Do episódio oito Com mega promoção Fio Que você vai poder Comprar um shampoo Mais um condicionador Mais um item de tratamento E vai sair Apenas Quarenta reais E cinquenta e três Pra você Tá bem bacana Essa promoção Tá? Veio Os sabonetes Esse é de leite Vamos ver Quantos Quantos Dois Quatro Seis Oito Dez E esse é o De algodão Dois Quatro Seis Oito Dez Dez Unidades Também Aí veio Os cupons Né? De consultores E veio Os cupons De clientes Aqui também Tá? Então Foi essa A abertura De caixa Da GQT Do episódio Seis Eu espero Que vocês Tenham gostado Não se esquece De deixar o seu like E de se inscrever No canal Até a próxima Tchau 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 Tchau